Se você está procurando por um SUV barato, com certeza a Hyundai Tucson apareceu aí na sua busca, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse modelo, se vale ou não a compra. Fala galera, cliente da Rodrigo Automóveis, como é que vocês estão? Meu nome é Bruno, sou vendedor aqui da loja e venho apresentar para vocês esse carro disponível no meu estoque aqui, é uma Tucson GLS 2.0 Flex, ano 2015, ela tem 98 mil rodados, é bem novinha, como de praxe aqui na loja, pneus praticamente novos, disponível aí por 61 mil reais, tá? Como muita gente, só vê o começo do vídeo, eu já vou mostrar aqui para vocês. Telefone de contato são esses dois, sendo esse primeiro aqui, o 3562-3577, WhatsApp. Então vamos para a videoanagem. Hyundai Tucson, esse carro ele chegou no Brasil lá em 2007 e foi sucesso imediato, vendeu demais, né? Naquele ano o Brasil já estava começando a aderir o carro SUV, que para quem não sabe é esse tipo de carro mais altinho, né? Lançou em 2003 a EcoSport, foi sucesso absoluto, depois veio Tucson, veio Sportage, Sorento, TR4, vários modelos e hoje é a categoria, o carro mais vendido do Brasil é o SUV, né? É só você contar na rua quantos jips você vê por dia, vários, né? E esse carinha aqui foi responsável pelo sucesso dessas máquinas. Pessoal, a Hyundai Tucson, vamos começar com os pontos positivos. É um carro muito espaçoso, confortável, robusto e a mecânica, a mecânica é barata e é indestrutível. Esse carro tem um motor 2.0 de 16 válvulas, que não dá problema, o pessoal chama de trator, é quase um massa inferno, não dá problema de jeito nenhum e o câmbio de quatro marchas tem o desempenho até que satisfatório, tá? Ele vai embora, a Tucson não nega não, beleza pessoal? E o único ponto negativo é o consumo, é um carro mais gastão, não tenho o que falar, é um 2.0 pesadão, é mais gastão um pouco. Gasta aí um pouquinho mais que um Vectra para vocês terem noção, beleza? Vamos começar a falar desse carro. A Tucson chama muita atenção por ser uma opção barata de SUV, tá? Então vocês precisam se atentar aos modelos. A Tucson tem três modelos aqui no Brasil, que é a Tucson 6 cilindros, que é a versão única. Essa daí eu não sou muito fã, né? Eu nunca tive aqui na loja, por exemplo. E temos as quatro cilindros, que são essa daqui e praticamente eu tenho duas, três todo mês, é um carro que vende demais, tá? Até o ano de 2012, ela é só gasolina e no ano de 2013 ela ganha uma versão Flex, tá? E temos o modelo GLS e o GLS-B, que vai vir o piloto automático. Essa aqui é uma GLS e não tem essa opcional. Eu recomendo a compra do modelo Flex, mas o modelo gasolina, se você não anda muito, também é bem legal. O custo-benefício é excelente, é um carro que não quebra, com acabamento muito bom e há algumas coisas que chamam a atenção. Olha só o porta-malas. Se você quer ter um carro grande e tem a garagem apertada, né? Vai parar coladinho aqui com a parede. Para você acessar o porta-malas, aqui tem dois botões, tá? Esse primeiro abre o porta-malas por completo. E o segundo abre só o vidro. Quando você abre só o vidro, o vidro não passa do tamanho do carro, então você pode parar bem coladinho, tá? Voltando para o porta-malas, que é muito bem acabado, por sinal, eu quero mostrar para vocês. Temos iluminação, um espaço fenomenal e estepe de liga leve. Isso aqui virou raridade, inclusive nunca foi usado, tá? O pneu original que vinha era esse daqui. Olha, macaco, tudo zero. Olha que bacana, né? Rodonário 16 aí. E vocês notaram que o banco está diferente? Eu deixei assim para mim não esquecer de falar uma coisa muito legal para vocês. A Tucson é um carro que me levou à praia aí três vezes. Eu tive três para uso. E dá briga, né? O passageiro briga com quem vai atrás para vir aqui atrás, tá? Porque a Tucson deita o banco, tá? A posição normal é essa. E você aperta aqui. Olha como é simples. Apertou, deitou o banco e vai praticamente deitado. O espaço aqui é sensacional. Temos porta revista, temos tomada. O túnel é plano e o banco é muito confortável. O interior da Tucson é um espetáculo. Bancos em couro, inclusive o banco, ele tem regulagem de lombar, né? Ele infla essa parte para ficar mais confortável, além do ajuste de altura. E o painel é muito legal. O material é muito bom. Isso faz com que o carro a longo prazo não tenha problemas de interior. A iluminação é toda verdinha. Ó, 98 mil rodados, airbag, câmbio automático. E o que eu acho mais legal? Ar-condicionado digital e multimídia de fábrica com câmera de ré. Olha só que bacana. Esperar ela iniciar. Aí, câmera de ré. Legal, né? Funciona muito bem. A visibilidade aqui até que é bem atual. Tem carro mais novo com a qualidade inferior. Temos aqui porta-óculos. Olha que bacana. Isso aqui estende. A Tucson é muito bem acabadinha e o seu interior chama muita atenção. E já com a câmera na cabeça, vamos para o test drive da Hyundai Tucson, tá? Deixa eu só pegar o meu óculos. E vamos dar uma voltinha nesse modelo. Pessoal, eu acho... A Tucson é muito legal, né? Ela tem pontos positivos aí de sobra. E o custo-benefício é excelente. Olha aqui. Até aqui tem regulagem. Mas a hora que a Tucson te compra, é na hora de andar. Vamos dar uma voltinha para ver como que é a situação. Vou regular o banco para mim. Vou até abaixar um pouquinho. Para aparecer melhor o painel na filmagem. Pessoal, vou dar uma voltinha rápida com ela. Porque a volta que eu dei com o Corolla se estendeu demais, né? E para quem não conhece, a nossa localização é Pirassununga, Estado de São Paulo. Rua Romilda Victorelli, 1993. Em frente a concessionária Toyota e Honda Motos. Que beleza. Carro bem macio, né? A suspensão é muito confortável. E o banco, com todas essas regulagens que possui, faz com que seja um carro muito confortável. E até quem tem problema na coluna, né? Seja um modelo bem legal. Ela é bem silenciosa de acabamento. Nossa, voou longe o papelzinho. Depois eu vou ter que pegar. E o motor não falta, ó. O câmbio responde relativamente bem rápido. Ó. Vai embora, né, pessoal? A multimídia é bem bacana. Eu acho o guiar desse carro bem legal, né? É um veículo bem macio. O que ela peca mesmo é no consumo, né? Ela é um carro mais gastão. Mas tem tantos pontos positivos. E como ela não quebra e ela é barata. Eu acho que... Que não tem tanto problema ela ser mais gastona. Eu, inclusive, sempre tive as minhas. E como é um carro que não dá dor de cabeça, a manutenção fica fácil. E agora, hein? Onde foi parar o meu papelzinho? Vou ter que fazer outro. Tá lá. Vou estacionar aqui pra pegar. A pessoa, coloquem sempre o câmbio no N. Freio de mão, solta o pé do freio e depois coloca no P. Tá? Isso aqui dá uma longevidade pro seu câmbio. Não, é só comigo mesmo, né? Aconteceu um negócio desse. É bom que o vídeo fica mais engraçado. Ó, já aproveita que vocês podem ver aí. Valor 61. Todos os opcionais estão listados aqui. Eu acho que não vale a pena eu ficar falando tudo isso. Porque o carro, ele é completo, né? Se tem uma coisa que não falta aqui, é opcional. Vamos voltar pra loja, estacionar esse veículo e finalizar o vídeo. Ó, cinto de segurança. Só dela ter ar-condicionado digital, isso aqui já me compra. Agora, fala sério, pessoal. Você vai tirar um carro zero hoje a partir de R$ 65 mil. O mais simples que tem. Vai virar R$ 70 mil com gastos em documentação, uma coisinha ou outra, né? Porque a gente tem que lembrar que carro hoje em dia não vem nem tapete. Tem que até isso, tem que comprar. Ó, R$ 61 mil o valor dessa. Mas se você quer uma mais barata, você procura uma por ano mais velho. E se você não se importar com o veículo ser só a gasolina, é uma baita de uma compra, né? Olha que custo-benefício sensacional. Carro gostoso de guiar, esperto, super completo. E muito espaçoso, né? Pra família, pra viagens, pra fazer aquela ida ao litoral anualmente. E o próximo vídeo do canal será essa BMW M135. Agora vamos tirar a prova da câmera de ré. É, entrar aqui na loja de ré não é tarefa fácil, né? Ainda mais com a câmera na cabeça. Fala, Célio. Fazendo test drive. Pessoal, personagem do canal. Esse aqui é o Célio. Trabalha com a gente. Olha a câmera de ré funcionando. Trabalha com a gente há sete anos. Ponta firme no último. E gente boa. Eu já vou até estacionar lá na vaga dela mesmo. Não vou nem colocar onde eu iniciei o vídeo. Ó, vidros elétricos de acionamento automático. Olha que bacana. Só os dianteiros. Vou botar o precinho dela. E é isso aí, pessoal. Para quem vier do YouTube, condição especial na compra. Eu vou fazer a questão de dar um presente para vocês aí. E é isso aí. Não sigam no Instagram. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Ajuda muito. E esse carro está disponível aqui na nossa loja. Esperando por um de vocês, tá? Não falei muito, mas o carro é novinho. Não tem nada para fazer. Não é retoque só de para-choque e capu. De resto, tudo original. É zerado no padrão Rodrigo Automóveis.